Hoje eu quero falar com você que busca um apartamento na Praia do Poço, pertinho da praia e quer uma segunda moradia, temporada, aquele feriado, aquelas férias e se for pra você já vir agora nas férias de janeiro 2023 esse aqui tá todo mobiliado esperando por você são dois quartos, mais dependência gente, o apartamento todo pronto então se você quer essa tranquilidade fala com a gente aqui, fala com o Tim Sinato Imóveis e vem conhecer o Tim Sinato Imóveis e vem conhecer o Tim Sinato Imóveis e vem conhecer o Tim Sinato Imóveis